Bom galera, vou abrir aqui que chegaram os ponteiros da CUSTOMER Que tinha ido lá repintar né, que deu aquele problema que falaram que jogaram o produto químico em cima, saiu a tinta e tal, o maior rolo Bom, mas agora o importante é que elas estão repintadas e eu vou instalá-las na moto hoje Bom, olha que fera, tudo embaladinho, bonitinho, beleza Ah, essa aqui é as argolinhas pra prender as capas no escapamento né Aí as capas, vieram embaladinho, bonitinho Bom, então eu liguei pro pessoal lá né, conversei com a Kel, minha amiga Ela, eles reformaram minhas ponteiras inteiras, trocaram o abafador interno, repintaram, fizeram o logo novo É, ficou tópico Eu consegui ver umas fotos Nossa, sai pra que tanto papel Nossa, olha a cor disso aqui, que louco Nossa, olha essa cor, ficou muito fera Nossa, ficou muito bonito Deixa eu pôr aqui e abrir a outra Bom, aquela ali que eu coloquei na mesa é a de trás, não, é da frente Essa aqui que eu vou abrir agora é a de trás Deixa eu colocar aqui Tomar cuidado pra não riscar a pintura né Mas então eles reformaram minhas ponteiras inteiras, trocaram tudo, abafador, tudo Vamos ver como é que ficou a moto, se mudou o som, se não mudou, como é que vai ficar Antes essas capas eram cromadas né, que são as originais Aí, nossa, ficava muito feio, então eu tinha tirado elas Tinha deixado só o cano do escapamento com as ponteiras Ah, olha que fera, ponteirinha Ela veio fechadinha Deixa eu pegar o alicate pra abrir Cortar aqui Bom, aí eu tinha tirado as capas, então Daí eu Agora resolvi pintar de preto, já que eu ia pintar as ponteiras Então eu já instalo tudo junto Bom, vamos abrir aqui Esse isoporzinho aqui, parece uma caixa de laranja É legal porque eu guardo o escapamento original aqui dentro, aí ele não risca Nossa, olha a cor disso que fera Ah, o logo novo, nossa, ficou muito louco Olha que top E aí Olha que pariu Nossa Nossa Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.